Tudo bem, gente? Boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre a partida de ontem, né? Porque é um campo que vocês estão acostumados. Depois até, tinha muita gente falando nas redes sociais, seu nome era um dos mais citados no Twitter, antes e depois do jogo. Queria que você falasse da importância da vitória, mesmo com a dificuldade encontrada ontem do Palmeiras, de propor até mais o jogo, desenvolver o que vocês têm feito também no campeonato. Na verdade, ontem a gente soube se portar durante o jogo. As condições do gramado não eram as ideais, a gente não está acostumado realmente com aquele campo. O calor também estava bastante intenso ali, mas a gente foi bem na partida, conseguimos sair na frente do placar e no momento certo a gente fez o segundo gol. E sobre o seu gol, né? Porque eu lembro da primeira vez que você marcou o primeiro, foi todo mundo te cumprimentar, você falava como você procurava esse gol, e quando a gente vê as análises até sobre o seu futebol, muito se fala que você não é o que mais finaliza, você não é o que mais rouba a bola, mas você está em todos os lados do campo. Você acha que isso tem facilitado para você ser hoje uma das peças principais ali do meio campo do Palmeiras? Ah, eu fico feliz pela fase que eu venho passando aqui. Como eu sempre fiz, eu tenho que agradecer muito o apoio de todo mundo aqui, que me apoia desde a minha chegada. Fico bastante contente, mas como eu falei ontem, depois da partida, o importante é a gente sair com os três pontos, independente se eu vá marcar mais vezes ou não. Tietchan, aqui tudo bem? Tudo bem. Falando ainda em estádios diferentes, jogo em Araraquara essa semana, qual vai ser a dificuldade? Peça um pouco de tudo, né? Viagem de ônibus, ser o cruzeiro com o Mano, e também jogar num estádio desconhecido? Ah, o cruzeiro vem numa ascensão muito grande aí na competição. Eles estão conseguindo encaixar umas vitórias boas, saíram agora da zona de abaixamento ali. Então, a gente tem certeza que vai ser um jogo muito difícil, e a gente vai procurar fazer o nosso melhor e tentar sair com a vitória. Tietchan, quando acabou o jogo, vocês foram olhar em alguma coisa no celular ou perguntar para alguém do Flamengo como é que foi a reação? Até para saber se eles continuavam na cola ou não? Ah, então, na saída ali, os reporters acabaram falando que a vantagem continuava de três pontos, então a gente já soube logo de imediato ali que o Flamengo tinha vencido também. Tietchan, Palmeiras é líder também no segundo turno, e agora faltam nove jogos aí, vocês têm que manter essa pegada que vem sendo até aqui. rola um cansaço, rola um desgaste agora, ou vocês estão muito focados mesmo? Como faz para não perder esse foco, nesse sprint final aí do campeonato? Ah, a gente passou por tanta coisa, né, desde o início da competição, então agora é o momento que a gente vai decidir ali, então a gente tem que estar preparado, o foco total para a gente conseguir conquistar esse objetivo aí que é o título, e é isso que a gente veio almejando. Mas que tipo de conversa o Cuca tem tido com vocês nesse aspecto? Não é a hora de pensar em descansar, não é a hora de desfocar, a concentração tem que ser ao máximo, é mais ou menos por aí? Então, o Cuca sempre conversa com a gente, ele procura frisar ali que o foco tem que ser o máximo agora, não tem espaço para erros, então a gente vai procurar pensar jogo a jogo e tentar vencer todos os próximos jogos que a gente tem pela frente. Com relação ao desempenho da equipe, o técnico Cuca chegou a dizer que em final de campeonato não tem muito como apresentar novidade, os times já conhecem como cada um joga. Agora, não é a hora de jogar bonito? Se não jogar bonito não tem problema, é a hora de conquistar os resultados? A gente sempre tenta apresentar um futebol bonito, independente do adversário do adversário ou da maneira que a partida se mostra ali no campo. Infelizmente, às vezes as coisas não saem como nós planejamos, mas com certeza agora nessa fase final aí da competição, o mais importante é a gente sair com os três pontos e continuar firme aí em busca do título. Esse foi apenas o seu primeiro gol no Brasileiro. Você tem treinado em finalizações? A gente sempre tem o que melhorar, né? A gente vive num futebol de alto nível, onde eu sempre sonhei em estar aqui, e agora eu tenho essa oportunidade, então a gente tem que estar sempre treinando e buscando estar melhorando a cada dia. Pensando justamente nas finalizações, você tem 27 tentativas no campeonato, e a perna 5 no gol. É um fundamento específico que você precisa melhorar em relação aos outros? Ah, não só isso. Tem que melhorar muitas coisas. Às vezes a gente tenta e não consegue. Então, não só isso tem que melhorar. Tem que melhorar outros aspectos também. Mas o importante é tentar ajudar a equipe da melhor maneira, independente de como seja, se for com gols ou com passe, ou com roubadas de bola, é importante ser o Palmeiras em centro. Oi, Tietê. Desculpa insistir até nessa parte mais individual, do seu futebol, mas quando se fala no meio campo do Palmeiras, cai muito em cima do seu nome e do nome do Moisés, tanto na criação, quanto ali na marcação, e o Cuca sempre fala da importância de vocês dois ali para a força do principal setor ali do Palmeiras, que é o meio campo. Qual que é a sua inspiração? Qual que é o jogador que você acha hoje que é parecido com o seu estilo, que não é um jogador que tem a marcação como destaque, mas marca bem, não é um jogador que tem uma finalização como destaque, mas está sempre ali rodeando a área. Quem que você tem com as suas características hoje que você se espelha? Difícil falar que eu tenho características parecidas com de algum jogador. Eu procuro ser o melhor Danilo que eu possa ser, mas eu gosto de assistir o Pogba jogar, e acho que é isso. E outra coisa, fazendo as contas para a reta final do campeonato, nove jogos, o Palmeiras tem cinco em casa. Essas contas que o Cuca faz desde o começo do Campeonato Brasileiro, está dando certo rodada, rodada, com as vitórias do Palmeiras, dando certo rodada, rodada. O que ele passa agora para os próximos jogos? Qual que é a conta que vocês fazem? Qual que é o foco dessa pontuação dos jogos que vocês ainda têm em casa? O que a gente pensa é muito simples, jogo a jogo, procurar vencer a partilha seguinte, e encarar ela da melhor maneira, como se ela fosse a última e a mais importante da competição. Tietchan, amanhã tem jogo no Brasil. Você tem falado com o Gabriel, o pessoal tem conversado com ele, tem dado força para ele, para ele bem. O Gabriel foi uma pessoa que me tratou muito bem na minha chegada, então eu peguei uma amizade com ele bastante legal. A gente vem mais ou menos do mesmo lugar, de um bairro humilde assim, então a gente se dá bem. A gente fala com ele bastante, a gente está feliz pelo momento que ele vem passando, não só na seleção como aqui no Palmeiras. Então a gente só espera que ele consiga alcançar coisas ainda maiores. E o Cuca vai ser uma das primeiras vezes que ele tem praticamente todo além com a disposição, tirando claro o prazo, enfim. Mas ele tem esses jogadores que não estão no DM, a disposição tem nenhum suspenso, outros problemas menores. Isso é legal? Aumenta um pouco a concorrência? Você está vendo aí o pessoal com vontade de entrar nesse time? A concorrência sempre vai existir. Claro que todos querem jogar, mas infelizmente só 11. O grupo já mostrou que todos têm totais condições de estar ali entre os titulares. Mas é uma disputa sadia, todo mundo se respeita e a amizade prevalece. Tietchan, você já deve ter falado sobre isso desde que você chegou. Mas você chegou muito bem à vontade no clube, se soltando, titular. E na entrevista a gente sempre foi ser um pouco ainda mais tímido e tal. Não é algo que você se sinta muito à vontade ainda? Você solta mais dentro do campo mesmo? Ah, não, cara. O meu jeito. Eu gosto da palhaçada também, mas tem hora pra tudo. Então aqui eu procuro passar uma imagem mais séria, mas eu gosto da risa também. Tietchan, o Cuca tem colocado o Zé Roberto um pouco mais avançado nesses últimos jogos. O que muda especificamente contigo em campo quando está ele e no palco de Itam Xavier ou o Gabriel, por exemplo? Ah, o Zé é uma inspiração pra mim, não só pra mim como pra outros atletas aqui também, tenho certeza. Ele é um jogador extremamente inteligente, ele sabe cumprir várias funções. Muda em relação ao Gabriel, porque o Gabriel é mais de marcação, né? Então quando o Zé tá ali, a gente procura tocar mais a bola e ficar mais com ela, porque a gente sabe que nem eu nem ele tem a característica igual do Gabriel de marcação forte, então a gente procura valorizar a posse. Tietchan, muito tem se falado, né? Nesse elenco que tá fechado aí em busca do título brasileiro, né? Alguns jogadores, inclusive, não têm esse título no seu currículo. E você esse ano quase teve um título, né? Você ficou ali com aquele gostinho do vice-campeonato, do campeonato paulista, né? Queria saber se isso pra você alimenta ainda mais esse sonho em busca do título, se aquele momento foi uma decepção que vem alimentando esse sonho pra você. Ah, foi uma decepção pela maneira que aconteceu. Acho que a gente conseguiu jogar bem nas duas finais, mas infelizmente a gente não não conseguiu sair com o título. Eu fiquei bastante contente com a competição, consegui ganhar dois prêmios ali individuais e eu fiquei bastante feliz. Em relação agora ao título brasileiro, é algo que acho que todo jogador sonha, vários jogadores aqui não têm esse título, então a gente está bastante focado pra conseguir essa conquista muito importante pra carreira de todos. Tietchan, você falou do Gabriel, né? O Ieri e o Lucas Barrios estão também disputando a eliminatória, seus companheiros. Seleção brasileira é algo que você imagina? Aquele cara que começou no Aldax, que jogou em outros campeonatos, seleção pra você é uma coisa que você trabalha visumbrando, pô, daqui a um ano, daqui a dois, é uma camisa que eu gostaria de vestir, que eu acho que eu vou vestir? Ah, é o sonho de todo jogador. Eu desde pequeno, quando eu estava no quintal lá de casa, eu sonhava estar na seleção. A cada dia eu acho que isso vem se tornando mais próximo. Não sei te dizer daqui a um ano, daqui a quanto tempo, mas é o que eu almejo e espero que eu consiga alcançar isso. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Para não alcançar, não vai ficar mal. Olha essa boca.